A profecia do nascimento de Cristo como Messias e governante vindouro, em Miqueias capítulo 5, verso 2, é citada em Mateus capítulo 2, verso 6. Isso é interessante, pois mostra que as pessoas na época de Cristo entenderam e aceitaram que Miqueias capítulo 5, verso 2, era uma profecia do Messias que viria. Outras passagens do Novo Testamento incluem referências a Miqueias capítulo 7, verso 6, em Mateus capítulo 10, verso 35 a 36. Como também em Miqueias capítulo 7, verso 20, em paralelo com Lucas capítulo 1, versos 72 e 73.